Música Cada tinta se foi pela cobre-quota, trabalhador russo e governo Coreia-Sul, também faz incursos em Coreia-Timor-Leste, menos. Diretor de Direção Nacional de Emprego Exterior, Filomeno Soares Atetim, durante o ano, se foi para enfrentar problemas com a menos facilidade, no fato de incursos em Coreia. Também se foi para o centro de formação privada de Sira, onde foi apoiar o livro Matadala em Cursos em Coreia, na centro de formação de Sira-Rotu, onde facilita o curso em Coreia, mas o governo de Sira, no NB, ele responde, com o outro trabalhador do governo Coreia-Sul, que se quer atinam. A gente tem que ter uma demanda para o NB, mas estamos em Coreia, para o NB, e o conhecimento de língua Coreia. Então, durante o programa imobiliário laboral na LAU, e a formação devemos ter o governo para o apoio, mas ali, hoje, tem a Cássia Alpina, que é o Coreia Estudente de Lângua de Programa, devemos financiar o segundo desenvolvimento do capital humano, na Caratina, para o NB, e a agência devemos proporcionar o curso em Cursos em Cursos em Cursos, e interesse, a caráquia, a habilidade, a língua corealinha. Então, o número será que o NB, e o NB, e o NB, e a agência devemos proporcionar o curso em Cursos 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 em Cursos. A Cursos em 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 Então, quando a gente as entusiasma, a gente antes de ter oportunidades. Quando a gente está acontecendo, num mundo não é limitado, e primeiro a gente nunca mais essa oportunidade. Então, se você que está através, o técnico, na Fátima em Coraz e Vassira foi apoio na Fátima Vassira para carregar o seu nome, mas para ler o teste, bater o curso e alarma, devemos preparar o seu governo, então o centro de formação agora da Ocacepope coopera, vai e o centro de formação de Rio, decida para ler o formação de Rio, vai ver, depois de concluir o curso por além e ainda resiste a bater o teste e ainda resiste a bater o teste e a direita, vai e o teste Tuirado, solicita o Direção Nacional de Emprego Exterior centro de formação todo o Nuno Resiném mas durante o Né, CFOPE envolve e facilita estudantes ir a Tuir Teste no acesso para Campo Serviço e a Coreia Azul Lamberto da Silva, D.M.